Quem é o vaqueiro? Não tem nada pra fazer, eu vou pra vaquejada com as gatas e vou beber Aqui não tem destreza, é só animação Elas ficam dançando em frente do paredão De barriga de fora, de tamanto na mão E vai quebrando em frente do paredão De barriguinha de fora, de tamanto na mão E vai quebrando em frente do paredão E o vaqueiro tá na pista Derrubando o boi na pancha Logo tô anunciou, é campeão, é campeão E o vaqueiro tá na pista Derrubando o boi na pancha Logo tô anunciou, é campeão, é campeão Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro Quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro Chegou o fim de semana Não tem nada pra fazer Eu vou pra vaqueijada com as gatas Vou beber Chegou o fim de semana Não tem nada pra fazer Eu vou pra vaqueijada com as gatas E vou beber Aqui não tem distância É só animação Elas ficam dançando em frente do paredão De barriga de fora De tamanho na mão E vai quebrando em frente do paredão De barriguinha de fora De tamanho na mão E vai quebrando em frente do paredão E o vaqueiro tá na pista Derrubando o boi na pancha Logo tô anunciou É campeão, é campeão E o vaqueiro tá na pista Derrubando o boi na pancha Logo tô anunciou É campeão, é campeão Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro Quem é o vaqueiro, quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro Quem é o vaqueiro, quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro Quem é o vaqueiro, quem é o vaqueiro? Sou eu, filho do fazendeiro! Bora, meu padrão da cima, garota estilosa A galera de Parão de Grajaú, vai!